Ela ficou famosa em todo o Rio de Janeiro pelo seu jeito especial de vender empadinhas. Galerão, galerão, galerão! Galinha! Empadinha, empadinha! E rala muito. Adriana trabalha das 5 da manhã até a meia-noite. Você vende, sei lá, 200 empadinhas. Aí como é que faz quando acaba? Você volta pra casa? Eu vou de casa, de ônibus. Aí rápido, vai rápido, cada horário. Aí volto no primeiro lugar e dali eu vou a pé. Faço todas as ruas. Aliás, a vida da Adriana sempre foi muito dura. Você perdeu a sua mãezinha, você tinha quantos anos? Eu tinha, acho que 17. E aí agora, há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, você perdeu o teu pai também? É, meu pai, nossa, me ajudou muito, meu pai, sabe? Mas hoje, ela vai ficar de folga com o faro. Afinal, a Adriana merece, não merece? Ney, você tá no de folga com o faro e hoje eu tô aqui pra realizar todos os seus desejos, todos os seus sonhos e eu tenho um monte de surpresas pra você. Obrigado, obrigado. Obrigado. E vai realizar muitos sonhos. Você falou que você tinha um sonho também de fazer o que mesmo que você falou? Você falou que você tinha... Andar de helicóptero. Andar de helicóptero. Qual é o sonho que você tem? E exercer minha função, né? De atriz. Ela quer ser atriz? Empadinha pode virar para o Brasil. Começa agora mais um de folga com o faro, hoje direto do Rio de Janeiro. E olha, pessoal, hoje eu vou dar uma folga pra uma mulher super batalhadora. O nome dela é Adriana. E ela ficou super conhecida aqui no Rio de Janeiro por causa de uma coisa que ela faz e todo mundo ama. Empadinha. Empadinha! Briga, 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 briga! Brigadeiro! Mas além da empada da Adriana ser uma delícia, ser especial, o que deixou a Adriana famosa foi o jeito diferente que ela inventou para anunciar e vender as suas empadinhas. Caralho, caralho, caralho! Caralhinha! Empadinha, empadinha! Gente, a Adriana ganha a freguesia. Ela vende as suas empadinhas no grito, berrando e cantando paródias de músicas de sucesso. Hoje eu não estou em casa, nem também estou na praça. Hoje eu estou na pista vendendo. Empada! Empadinha! Aí não deu outra, né, pessoal? O sucesso da Adriana foi tanto que ela ultrapassou a comunidade onde ela mora, no Alemão, e vende as suas empadinhas para o Rio de Janeiro inteiro. Ela ficou famosa na internet. Chega do trabalho, está cheio de fome. Se tiver duas moedas, a empada fome. E olha, o trabalho é pesado, viu, gente? A Adriana trabalha das nove da manhã até a meia-noite, fazendo empadinha e batendo perna na rua. Beijo no pulso para você que está cheio de fome. Quem me critica, mas me empada, tu consome. Agora é o seguinte, como é que nós vamos fazer a surpresa para a Adriana? Mostra aqui embaixo. Olha aqui. Vocês estão vendo que eu estou metade homem e metade cachorro, né? Pois é, gente, é o seguinte. A Adriana agora, ela está lá dando uma reportagem, dando uma entrevista, achando que é para o jornalismo da Record. Ela está contando como é que é o trabalho dela e nem imagina que a equipe que está gravando com ela, na verdade, é a equipe do Hora do Faro e que hoje ela vai ganhar um dia de folga comigo e ainda realizar muitos sonhos que ela nunca conseguiu realizar, como andar de helicóptero, conhecer o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor. Olha que loucura, gente. A Adriana é carioca e não conhece os pontos turísticos da cidade. Olha que loucura! E muito mais, ela tem o sonho de ser atriz. Então você nem imagina o que a gente vai fazer. Ela vai realizar o sonho de se transformar numa atriz de verdade, numa atriz de novela. O que é isso? Digamos que é um remédio que vai te deixar muito mais tranquilo. Bom, eu aposto que você deve estar perguntando, tá, mas e o cachorro? E essa roupa de cachorro que o Rodrigo está usando, né? Por que eu estou assim morrendo de calor daqui para baixo com essa roupa ridícula? É que isso também vai fazer parte da surpresa que eu vou fazer para a Adriana. Eu sou o Dogão, o Dogão da Coquinha. Se liga nessa dança e vem fazer uma dança. Mas antes de ir para lá e fazer essa surpresa linda para a Adriana, eu quero aproveitar e agradecer a Rede Acor e a equipe do Novo Hotel Barra da Tijuca, porque, ó, esse hotel aqui é sensacional. Então agora, chegou a hora, minha gente. Sabe, eu queria fazer um desabafo para você de casa, porque, assim, todos os outros apresentadores, aqui da Record mesmo, ou dos outros canais de televisão, sabe? Eles vão fazer surpresa, chegar lá normal com a roupa, falar, ô, eu sou o apresentador do programa. Ah, que emoção, se abraça. Aí eu não. O Rodrigo é o único apresentador que tem que se passar por isso. Ai, que beleza, tá vendo? Não era mais fácil eu chegar e falar assim, ô, Adriana, você está de folga com o Faro? Ê, parabéns. Não, tem que chegar de cachorro, tem que chegar de véio. Olha a coxinha! Qual a coxinha, hein, irmão? Qual a coxinha? Mas é claro que esse Dalma está ridículo, vai chegar em grande estilo. Olha lá o carro que vai me levar, que beleza. Olha lá, arrumamos até a combizinha para a gente chegar lá e fazer a surpresa para a Adriana. Claro que ela não vai saber que sou eu, porque agora ela está gravando uma reportagem lá para o jornalismo da Record. Ela acha que é para o jornalismo, mas na verdade, hoje a Adriana vai realizar todos os sonhos dela nos de folga com o Faro. Vou matar um calor isso aqui, hein? Vou tirar essa cabeça para a gente poder ir. Vamos lá. Eu vou chegar de cachorrão, vai ser a coxinha do dogão a partir de hoje. E enquanto ela vende empadinha, esse vendedor maluco vai vender coxinha. E eu vou atrapalhar a gravação. Será que ela vai me botar para correr, gente? Eu comecei a me interessar por venda, então comecei a vender revista, né? As revistas que vendem cosméticos e tudo mais. Agora é hora do dogão da coxinha. Vamos fazer a surpresa, Adriana? Bora! Comecei a pegar bala e botar num saquinho e vender no ônibus, dentro do ônibus. Estou chegando aqui na comunidade onde a Adriana trabalha, vendendo as suas empadinhas e vou começar a tumultuar a gravação, tá? Tiveci a vender e tudo, mas eu lá no morro, a Nisse, que me viu crescer, né? Eu considero ela minha mãe, assim. Eu só quero ser feliz, beber minha coxinha como eu sempre quis. É, de poder me orgulhar, que eu dou o dogão da coxinha para dançar. Assim, o início, né? Eu falei, pô, aquele é um dinheiro, um dinheiro forte. Você já vende várias coisas, mas as pessoas não pagam, já vende barra e tudo. Ah, por que você não vende empada? Eu, pô, mas como é que eu faço? Ela me deu sete forminhas, que ela também tinha no bar dela, ela vendia salgadinho e quentinhas. Então, ela, eu vou te dar essas forminhas aqui e te ensinar a massa. Me ensinou a massa mais ou menos e o frango que eu não fazia. Aí eu em casa fiz, então, tipo, brincadeira. Na minha coxinha, eu só com a pimenta. Aí, tipo, as pessoas gostaram. Adrana, faz de novo, faz de novo. O dogão da coxinha, que liga nessa dança e vem fazer uma danciária. Olha a coxinha do dogão. Olha a coxinha do dogão. Aí comecei a... e assim foi. Olha a coxinha. Pode coxinha aí, moça, uma coxinha. Beijinho no pulso pra você que tá cheio de fome. Que me critica, mas me empada, tu consome. Beijinho no pulso pro complexo do alemão. Beijinho no pulso pra quem tem disposição. Hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, hoje, hoje eu não estou em casa, nem também estou na praça. Hoje eu tô na pista vendendo empada. Você quer? Você, você, você quer? Você, você, você quer? Pega empadinha, pega empadinha. Chama aí, empadinha. Chama aí, empadinha. O que que tá acontecendo aí? Eu adoro. Essa mulher grita muito. Eu me amava. Mas ela grita muito. Nós camarão como quatro. Nós camarão como quatro. É muito alto. Eu adoro. Nós vamos ficar surdo aqui. Eu me amava. Oi, só um momento, só o que que estão fazendo aí? Ela é vendedora de empadinha, a gente tá gravando uma matéria com ela aqui. Ah, desculpa, é que eu que vendo aqui na área aqui, é, eu posso continuar vendendo aqui? Vocês estão fazendo o que com ela? Com a gravação. Ah, gravação. Gravação. Como é que é o seu nome, moça? Adriana. Prazer, tudo bem? Sou o dogão da coxinha. O que que você vende? Eu vendo empadinha. Ah, que legal, eu vendo coxinha, que legal. Olha aí, que coincidência. É. É? Você põe que a gente não vende a mesma coisa. Aí dá bem, né? É. E você vende sempre por aqui, não? Não, não, eu tenho um ponto de referência, certo? Ah, que legal. Hoje é que eu vim por aqui. Ah, mas eu tô conhecendo você, você é aquela moça que vende no complexo do Alemão as empadinhas? É. Que grita alto pra caramba? É. Ah, então tu é a empadinha. É, a empadinha. Que legal. Agora que eu tô entendendo, ela é a empadinha, então. E o que que vocês estão fazendo com ela hoje aqui? Ela é famosa, a montanha. Sim, ela é muito famosa, eu conheço, já estive lá no complexo do Alemão. Eu te vi lá quando eu fui no teleférico ali, ou seja, eu passei. É, ali eu vende ali tudo. Você vende ali tudo? Na central, Alvorada, Baiana. Que legal. Então você é a Adriana Empadinha. É, a moça da Empadinha. Prazer, eu sou o dogão da coxinha. Que legal. Será que eu posso gravar com ela o negócio, gente? Eu tô gravando já, vai. Posso gravar? Ah, então ótimo. Como é que você vende? Faz aí, como é que é, te vendo? E eu posso gravar! Camarão, camarão, camarão! Galinha! Empadinha, empadinha! Eu vendo empadinha na porta da sua casa, eu tô aí até de madrugada, empadinha, empadinha! Ó, 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 quer ver como é que eu faço? O meu é assim, ó. Quer comprar? Quer comprar? O dogão vai te envidar! Olha a coxinha do dogão! Se liga na dancinha, bota no chão! Ai, 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 ai! É, ué! A gente podia fazer uma parceria nós dois, hein? É, né? Quem sabe? Só que a minha voz não é tão alta que nem a dela, né, gente? Porque eu preciso disso aqui pra berrar. Quer ver? Vamos ver quem fala mais alto. Olha a coxinha! Iiiiih, a coxinha! De novo, peraí. Olha a coxinha! Camarão, camarão, camarão! Não dá, sim. Não dá, não dá, não dá. É melhor deixar ela, viu, gente? Melhor deixar ela vender, viu? Eu vou continuar meu trabalho aqui, tá bom? Desculpa, moço, Dandrinho. Caramba, não dá pra concorrer com a tua voz, não. Tua voz é muito alta. Mas o sol e a chuva nascem pra todos, né? É verdade. É, eu vendo... Tô vendendo, mas o senhor tá vendendo outra coisa também. O que importa é trabalhar dignamente. É verdade. Conseguir o seu dinheirinho, né? E ajudar quem precisa, não é isso? É verdade. Não é o que você faz? Que coisa. Então, olha, prazer te conhecer. Tá bom. Viu? Obrigado. Você tá um pouco de calor aqui, gente. Tô com um pouco de calor. Mas hoje tá tão frio, Luiz. Pois é, mas é que eu não tô acostumado, porque na verdade eu não sou daqui. Ah, tá. Eu vim de outro estado. Ah, entendi. Aliás, você me conhece. Não, eu não conheço, não. Conhece? Não. Da mesma forma que eu te conheço, você me conhece. Não, não. Por isso que eu não moro aqui. É, você... Moro no complexo do Alemão. Pois é, mas você me conhece. Você já me viu por aí, vendendo umas coisas. Não, porque eu nunca vi o senhor nem na rua vejoneiro, na fé, em lugar de roupa de... Eu trabalho, geralmente, vendendo nos domingos. Já foi? No domingo você faz o quê? Você tem descanso, assim? Você consegue descansar? Ou você só trabalha? Às vezes eu trabalho domingo e feriado. Não tem dia de descanso pra você? Eu não trabalho todo dia, mas eu tiro os dias estratégicos pra poder o povo estar em casa. Entendeu? Tua vida é só trabalho, então? Ah, é porque quando eu não tô na rua, eu tô em casa, lavando mais de 300 forminhas, uma por uma, forrando elas, fazendo camarão, descascando 5 quilos de camarão. É muito trabalho, né? Graças a Deus. Eu também trabalho muito, mas o meu trabalho é mais de domingo, sabe? Ah, e é bom, hein? É bom? Trabalha só domingo. Mas sabia que você me conhece? Eu não conheço, porque eu nunca vi o senhor. Nunca viu minha voz? Não. Nunca viu alguém dançando assim como eu danço? Não. Ó, ó. Ó, tem ganhinho. Já viu o cachorro Michael Jackson, ó? Ó. Eu já vi várias pessoas com roupa dançando na frente de loja, assim, pra chamar a atenção de clientes, tudo. Mas assim não? Não. Então eu vou te falar uma coisa, Adriana Empadinha. Você é uma mulher que trabalha muito. Você é uma mulher que, com o dinheirinho que você ganha vendendo a sua empadinha, você se sustenta, você ajuda o seu marido em casa, você teve perdas muito tristes na sua vida, mas mesmo assim, você nunca abaixou a cabeça. Sempre trabalhando, sempre feliz, né, Adriana? Ah, com o sorriso no rosto. Sorriso no rosto. É. Essa voz que você tem alta e linda. É. E na verdade, eu falei que eu conheço você porque eu tô aqui hoje por tua causa. Porque eu vim aqui hoje atrás de você. E quando eu digo que você me conhece, você me conhece. Na verdade, a minha voz não é essa. Na verdade, a minha voz é essa voz. A voz de um cara que gosta de contar histórias por esse Brasil inteiro. A voz de um cara que adora valorizar as pessoas que merecem. A voz de um cara que saiu lá de São Paulo para contar a história para o Brasil inteiro da Adriana empadinha. Dri, eu falei que você me conhecia, né? Conhece? Ou não conhece? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, eu fui perto, Senhor. Ó. Ó, Adri, vou te contar. Ó, eu saí lá de São Paulo, vim pra cá, pro Rio de Janeiro, atrás de você, porque a tua história é muito linda, a tua história é muito especial, você é uma mulher batalhadora, você é uma mulher guerreira, e eu tô tendo muito orgulho hoje de contar a tua história pro Brasil, e mais. Você não tem ideia do que eu tô fazendo aqui hoje, né? Hã? 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 Por que não era isso? O que falaram pra você? Eu ia fazer uma entrevista pra passar na Record. Tá saindo? Não mentiram, você tá fazendo uma entrevista, só que não é pra passar no jornalismo da Record. Você, Adri, você hoje tá contando a tua história, pra todo mundo que tá em casa, no Hora do Faro, meu amor. Ai, meu Deus do céu! Há quanto tempo que você vende empadinha? Há sete anos, vai fazer oito anos. E foi com o dinheiro das empadinhas que você consegue se sustentar, ajudar o teu marido? Eu pago de contas, eu amo meus compromissos, e dá, Deus te abençoa de tal forma que dá pra mim, fazer minhas coisinhas. E quantas empadinhas você vende por dia, mais ou menos? Eu faço dez fornadas, que é base de umas duzentas, um pouco. E aí você tá no meio da rua, você vende, sei lá, duzentas empadinhas. Aí como é que faz quando acaba? Você volta pra casa? Da casa de ônibus, aí rápido, aí rápido, cada horário, aí volto pro mesmo lugar, e dali eu vou a pé, faço todas as ruas. Da onde surgiu essa ideia? O que que deu na tua cabeça pra você começar a fazer paródia de música, a cantar funk? Da onde que veio essa ideia? Na comunidade, cada um bota uma música, né? Um bota funk, outro bota forró, outro bota samba. Então eu escutando, aí os funks, eu, como tá na boca das crianças, assim que surge o lançamento, a criança tá tudo cantando. Então eu vou pegar e vou botar a empadinha nessa música, dentro da música. Vou mudar algumas letras e botar. E quando chove assim, mesmo assim você vai pra rua? De baixo, de chuva, de sol. Jura? Ou eu vou de guarda-chuva, quando não dá eu vou gritando na chuva. Aí eu canto, não tem hora, não tem clima! Vamos comer empadinha! Vamos ali pra gente continuar essa entrevista, porque tá chovendo pra caramba. Vamos. Porque, como é que é? Mesmo com chuva, mesmo com clima... Não tem hora! Não tem clima! Vamos comer empadinha! Agora, você tem tempo assim pra ir na praia, pra curtir o Rio de Janeiro? Porque você mora na cidade mais linda do mundo. É, se eu tiver muita conta pra pagar, eu abro mão um pouco. É mesmo? Assim, é, eu separo um dia, pelo menos pra ir na praia, porque eu gosto muito de ir na praia. Você gosta de ir na praia? É. E faz tempo que você não vai na praia, assim? É, porque assim, eu me enrolei um pouquinho com as minhas contas, então... Aí o verão veio, eu fui alguns dias, mas... Aí tive que parar de ir, porque eu tenho que ir um house compromisso. Aí eu parei de ir. Não, gente, não é possível, ela mora no Rio de Janeiro, e faz quanto tempo que você não vai pra praia? Eu fui umas três vezes, acho que, no verão, pra praia. Ah, não. E assim, e os pontos turísticos do Rio de Janeiro, você conhece? Já foi pro Cristo Redentor? Não, eu moro aqui há 39 anos, mas... Nunca foi? Nunca fui no Pão de Açúcar, nem no Cristo Redentor. Eu combino com as pessoas, né? Mas aí, ah, vamos ver, vai deixando, vai deixando, a gente nunca vai. Contem não com os amigos, né, mas... Mas como é que pode, gente? Ela mora aqui no Rio de Janeiro e nunca foi no Cristo Redentor, nunca foi no Pão de Açúcar, não vai à praia faz não sei quanto tempo. Você é 24 horas por dia, empadinha. Ah, é, eu tô ligada nas coisas da empada, é. É tudo empada? É. Bom, eu vou te contar uma coisa, porque você gostou de me ver? Claro! Nossa, eu não tô acreditando. Ai, vida! Você tá feliz de me encontrar? Muito, muito! Então, ó, foi o que você falou, essa chuva aqui agora, porque o Hora do Faro não tem essa, de sol, chuva, eu sou que nem você. Estamos aqui contando essa história, debaixo de chuva, e agora eu quero dizer pra você o que que eu tô fazendo aqui. Adriana, esse cachorro maluco saiu lá de São Paulo pra contar a tua história pro Brasil. E não é só isso. Você é uma mulher linda, é uma mulher especial, é uma mulher que tem um trabalho digno, você usa essa voz maravilhosa que Deus te deu pra trazer o sustento pra tua casa, pra ajudar o teu marido. E eu tô aqui hoje pra dizer que eu vou realizar hoje todos os seus sonhos. Eu quero dizer pra você que mesmo trabalhando como você trabalha, 24 horas por dia, de domingo sem folga, sem folga, sem feriado, sem descanso. Dri, não existe pessoa melhor pra ter um dia de folga ao meu lado. Dri, você tá no de folga com faro e hoje eu tô aqui pra realizar todos os seus desejos, todos os seus sonhos e eu tenho um monte de surpresas pra você. Agora eu preciso saber se você topa pelo menos um dia na vida não vender empadinha. Você topa? Claro que eu topo. Quanto tem aí de empadinha? Hoje, mais ou menos. Quantas empadinhas tem aí? Tem mais nove aqui. Só nove? Então vai o seguinte, quanto que você ganha mais ou menos um dia de trabalho? Eu fazendo dois isopores lotados, eu faço 700 reais. 700 reais? Então ó, hoje eu garanto pra você que você vai ganhar muito mais do que 700 reais. Hoje vai ser um dia que você não vai esquecer nunca mais, Dri. Você topa passar um dia de folga comigo ou não? Topa? Topa. Mesmo debaixo de chuva? Claro. Hã? Claro, é chuva de bênção. É gente, ó, isso aqui na verdade é uma chuva de bênção. É verdade. Porque hoje é o dia de folga da Adriana, mais conhecida como... Tá aqui ó, tá aqui ó. Ó, a Dri empadinha hoje tá no hora do faro, tá no de folga com faro e ó, se prepara, tá? Tem muita coisa, muita, 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 muita coisa legal pra você hoje, tá? Obrigado. Tá bom? Bem-vinda. E ó, tem um carro ali esperando a gente. Você quer vir comigo? Quer ver? Vem cá. Dri, apresento para você a nossa Kombi e você agora vai passear comigo nessa Kombi, porque nós temos um dia inteiro só de coisas boas pra você. Meu Deus, obrigado meu Deus. Obrigado. Vamos nessa? Vamos. Então, por favor, porque hoje é seu dia de folga, fique à vontade. Ah, obrigado. Isso, entra. Eu não preciso disso aqui mesmo? Vambora, vambora, vambora. Já já tem todas as coisas que eu tenho pra ela. Ela vai pra praia, depois ela vai virar de ar, depois ela vai virar atriz comigo, lá nos estúdios, onde são gravadas, as novelas lá em guarda. Oi? Essa aqui é de frango. Essa de frango? É. E essa aqui você fez? Frango com toque de requeijão. Hum. Empadinha que não suja o canto da boca não é empadinha. Começa daí. Que delícia. Agora que eu tô entendendo por que que faz tanto sucesso a empadinha da empadinha. Dri, isso aqui é maravilhoso. Mas que pena que você não tá comendo. Olha, olha que delícia. Então, pô, vida aí em casa. Vamos lá. Agora, vai. Só o grito. É, o que não quer, é só o grito. Agora, vai. Vai. Sim. Agora, agora. Pera aí, deixa eu me preparar. Deixa eu me preparar. Pera aí, pera aí, pera aí. Vai, agora, vai. Briga, 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 briga. Briga, briga, briga. Como é que é o camarão? Camarão, camarão? Camarão, 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 camarão. É brincadeira. Por isso que essa mulher é esse sucesso. Por isso que o complexo do Alemão, o Rio de Janeiro e agora o Brasil inteiro vão amar essa mulher mais ainda, porque hoje ela tá de folga com o faro. Então, bora? Bora passar o nosso dia? Vamos, porque as surpresas vão começar. Vamos nessa. Acabamos de chegar. Odri, eu ia te ajudar. Você não pode fazer trabalho hoje. Mas eu tô tão... Não, eu que tenho que abrir tudo pra você. Eu que sou o seu... Eu sou o seu motorista. Hoje eu sou o seu... Gênio da lâmpada. Hoje eu sou tudo. Odri, vamos curtir essa praia um pouquinho? Ah, vamos sim. Vamos? Claro. Então vamos. Ó, gente. Seguinte. Agora a gente vai lá pra praia. Vamos chegar bem pertinho da água. E lá tem duas pessoas muito especiais pra Adriana. Duas pessoas que fazem parte da vida dela. E eu tenho certeza que ela vai amar encontrar essas pessoas. E esse é só o começo da surpresa. Tem tanta coisa pra acontecer hoje. Vocês vão ver. Vamos lá então. E aí, Indri? Tá feliz? Muito feliz. Bora? Bora. Tá bom. E agora? Caiu a ficha? Mais ou menos. Ainda não? Não, ainda vai ficar umas duas semanas. Duas semanas pra você... Claro que eu vou ficar ainda lavando louça. Eu só vou ficar pensando, gente... O Rodrigo tava lá. Passamos um dia de folga. É... Não, o dia tá só começando, Indri. Tem um monte de coisa ainda pra você. Tem, tem. Sabe o que eu queria falar? Ela tem uma página na rede social que bomba. Você posta todos os seus vídeos cantando, não posta? É. Vendendo empadinha. Aham. E faz muito sucesso. Aham. Não é? Mas de onde que você teve a ideia de postar esses vídeos na internet? Então, eu comprei o meu celular. Aham. Aí eu fui no shopping. Aí houve um probleminha lá, né? Porque foi a primeira vez que eu gravei um vídeo e postei. Que o segurança ficou indo atrás de mim. Aí eu fiquei chateada e postei. Teve várias visualizações de pessoas comentando. Aí eu comecei a... Lembrei. Quando eu for vender empada, eu vou postar pra ver quantas visualizações vai ter. Meu Deus. Chega do trabalho, tá cheio de fome. Se tiver duas moedas, a empada come. É verdade que você faz concurso, que você dá prêmio lá na sua página, na rede social? Essa é a ideia do meu amigo, o Luciano Daniel, que sempre me ajuda, que ele é um crânio assim. Entendeu? Como é que é o nome dele? Luciano Daniel. É muito máximo ele. Quer dizer então que foi esse teu amigo, o Luciano? Luciano Daniel é o meu produtor, o meu amigo, a família dele. Eu gosto muito dele, muito dele. Muito, muito, muito. Ele me ajudou e me ajuda demais. A gente briga, a gente fica de mal, mas depois a gente volta a se falar de novo. Ele é maravilhoso. Se não fosse o Luciano na tua vida, você acha que você teria feito tanto sucesso na internet assim? Ah, não. Não, porque eu não sei lidar com essas coisas. Eu sei lidar com algumas coisas na internet, mas ele não. Então faz uma coisa. Ele sabe. Manda um recado pro Luciano aqui, ó. Imagina que ele tá te vendo agora. Imagina como ele deve tá feliz. Imagina como o Luciano deve tá feliz agora de saber tudo o que tá acontecendo com você. Você tá sendo conhecida no Brasil inteiro. Tá todo mundo sabendo quem é a empadinha do complexo do alemão. Manda um recado pro teu amigo, pro Luciano. É, Luciano Daniel, olha aí, ó. A nossa brincadeira do Face, do... Ao vivo no Face, olha o que que tá acontecendo. É graças a Deus e a você. Deus colocou você na minha vida, a sua avó, o seu avô. E muito obrigada pela tua amizade. Muito obrigada. Faz uma coisa, já que você quer agradecer tanto ao Luciano, tem um cara aqui na praia, ali, ó. Então aqui, essa dupla aqui é uma dupla de sucesso nas redes sociais. É, Deus juntou o útil ao agradável. Quantos posts já fizeram, mais ou menos, nas redes sociais, já, de vídeo? Quantos vídeos já foram? Olha, os vídeos dela já passaram mais de cem, tem muito mais de cem. Mais de cem? É, que todos esses vídeos bombam. É, tá... Aqui, ó, a mulher tá famosa. Eu vou pagar pra ver, não assumo isso tudo, mas dizem por aí que eu sou a Adriana, a rainha da empada. Pra onde eu vou, é carro que buzina, é caminhão que passa. Tadinha, as pessoas me reconhecem. Eu posso estar no escuro, de capa de Batman, que as crianças me reconhecem, o povo me reconhece. É uma loucura. Lu, você vai ficar com a gente por aqui, tá? Porque agora eu tenho, sabe que eu tenho mais uma surpresa pra ela, né? É, sim. Ela vai, agora vai... É, agora é emocionante. Agora é emocionante. Tá? Tá gostando? Muito, muito, muito. Bom, eu queria fazer o seguinte. Como é que é a tua vida hoje? Porque você, você perdeu pessoas muito importantes na sua vida e que você amava muito. Você perdeu a sua mãezinha, você tinha quantos anos? Eu tinha, acho que 17, por aí, é, 17, 18. E quando você perdeu a tua mãe, como é que foi? O teu pai que criou vocês, como é que foi crescer sem a mãe? É difícil, né? A minha mãe, ela cuidava muito da gente. Quando ela descobriu o câncer, que foi nessa faixa de 94, 1994, a gente era bem pequeno e não era divulgado o câncer de mama como é hoje. E aí, agora, há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, você perdeu o teu pai também? É, meu pai, nossa, me ajudou muito, meu pai, sabe? Sempre, sempre, a minha irmã, sempre. Ele trabalhava viajando, minha mãe faleceu, ele trabalhava viajando, porque ele era sondador de terreno, sondava o solo, sondador, trabalhava. Então, ele ia para o Paraná, ele ia para os... E aí, ficava eu e minha irmã, né? Aí, ela mais velha, a gente se cuidava uma da outra. Então, você e a sua irmã que tiveram que se virar sozinha, você perdeu a tua mãe, perdeu o teu pai, e aí ficou só vocês duas. Mandava carta para a gente, mandava dinheiro para a gente. Então, a tua irmã mais velha, como é que chama a tua irmã mais velha? Viviane, Viviane. Então, a Viviane foi um pouco mãe? Ah, eu considero ela minha irmã mãe, assim, até hoje. O que a Viviane, a tua irmã, representa na sua vida, Adriana? Ai, sei lá, um porto seguro assim, abaixo de Deus, ela é tudo. Eu só tenho ela, eu só tenho ela, eu não tenho ninguém. Porque a gente tem vários tios, mas mora tudo distante, muito longe. E tudo é ela, tudo é ela. Qualquer coisa que eu passo, eu vou lá, choro com ela, converso com ela. É com ela que você vai desabafar. É com ela, minha irmã sona, meus sobrinhos. Eu amo a minha irmã. Tudo para mim, me ajudou muito, me ajuda muito. A gente sempre trabalhou porque a nossa mãe foi uma guerreira, exemplo. A melhor herança que a nossa mãe pôde deixar para a gente é levantar. Às vezes minha mãe levantava, dia de sábado, ia trabalhar. Mãe, não vai não. Aí minha mãe falava, se eu pudesse, eu não ia mesmo não trabalhar. Então minha mãe ia com dor no corpo, que ela tinha doença, né? Mas ela ia trabalhar, sabe? Ela nunca deixou de trabalhar. E essa tua irmã, então, é quase uma mãe para você? É uma mãe mesmo? Ela é igual a minha mãe, a altura da minha mãe, sabe? Eu sou assim, magrela. Sempre fui, viu o dia magrela, mas a minha irmã, ela tem o porte da minha mãe. Ela aparece, meu tio fala que ela aparece com a minha mãe. Então faz o seguinte, eu sei que a tua mãezinha não está mais aqui, mas como eu falei que hoje é um dia especial para você, de surpresas lindas, de surpresas emocionantes, hoje é o teu dia de folga. Eu acho que alguém que você gostaria muito de ver, e visitar, e abraçar, e beijar, o seu dia de folga, é a Sinuma, não é? Não é? Então, ó, ó quem está ali. Qual foi o momento mais difícil que vocês passaram, vocês duas irmãs? Quando a nossa mãe morreu. Foi o pior momento? Ela era tudo presente, um monte de chão. Quando ela faleceu. E vê o que está acontecendo hoje com a tua irmã, sabendo que hoje ela está passando um dia de folga comigo, o dia só começou, tem um monte de coisa que a gente vai fazer. Como é que você se sente de saber que ela está hoje, nesse dia de folga? Eu sou muito orgulhosa, muito orgulhosa, porque ela é muito guerreira, você também é. Para ela não existe dificuldade, sabe? Ela sempre levanta, hoje é mais de um dia, acreditando, entendeu? Tudo vai dar certo, para ela não tem dia mau, não tem dia ruim mesmo. Já que a tua irmã está aqui, eu quero fazer uma coisa bem especial com vocês. Aliás, não só com vocês, Luciano, vem cá. Vem cá, Luciano. Vem cá, Luciano. Eu quero falar o seguinte, hoje é dia de folga, então só pode acontecer coisa boa hoje. Por enquanto, você está gostando do dia? Amando. Está amando? É inacreditável. Então, o seguinte, eu vou falar com o pessoal de casa, vocês ficam conversando aqui, entendeu? Porque eu vou só falar um negócio aqui, pessoal, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou levar os três, a Adriana, a Viviane, a sua irmã, que é quase uma mãe, e o Luciano, o anjo da guarda dela, para um voo inesquecível de helicóptero na cidade maravilhosa. Ela falou que ela queria voar, então, no dia de folga, ela não só vai voar, como vai levar as duas pessoas que ela mais ama. E eles vão conhecer tudo. Vou falar para eles agora, vou dar notícia para eles agora. Beleza? Muito bem. Agora, eu vou falar para vocês uma coisa. Você falou que você tinha um sonho também de fazer o que mesmo que você falou? Você falou que você tinha... Andar de helicóptero. Andar de helicóptero? E conhecer... O Pão de Açúcar, o Cristo Redentor. Você nunca voou de helicóptero? Não. Nunca voou? Não, não. Então, eu tenho uma surpresa para vocês três. Como hoje é o seu dia de folga, você tem o direito de escolher duas pessoas para voar de helicóptero com você. Beleza. Então, você ama e a avisa. Aê! Então, olha, eu tenho o maior orgulho e a maior felicidade de dizer para vocês três que vocês vão sair daqui agora e a gente está indo para o aeroporto porque existe um helicóptero lindo esperando vocês porque hoje eles vão ver o Rio de Janeiro, a cidade mais linda desse mundo. o Rio de Janeiro. Do alto. Vão voar pertinho do Cristo Redentor, vão passar pertinho do bondinho do Pão de Açúcar, vão ver o Maracanã, vão passar por cima de todas as praias, Copacabana, Ipanema, Leblon, São Conrado. Estão preparadas? Estão. Luciano, está preparado? Eu estou. Vivi, está preparada? Estou. Depois você agradece a tua mãe. E você, o que você está sentindo? Ai, eu não estou acreditando não. Hoje, depois da empadinha do Complexo do Alemão, você vai conhecer agora a empadinha aérea. E eu quero aproveitar e agradecer a galera da Ultrapilot, a Ultrapilot vai levar esses três agora para fazer um voo panorâmico aqui no Rio de Janeiro. Eles que fazem esse tipo de voo. Olha, essa empresa, a Ultrapilot, já está há mais de 30 anos no mercado e além de trabalhar na formação de pilotos de helicóptero e ultraleve, eles são especializados nesses voos aqui, voos panorâmicos. Então, muito obrigado aos meus amigos da Ultrapilot Aviação pela parceria. Valeu? Bora voar, gente? Bora voar? Então, bora voar, bora voar. Vamos voar. Rodrigo falou que tinha alguém com medo, aí tinha alguém nervoso. É, minha irmã, vamos com medo. Ai, meu peito. Olha que lindo! meu Deus! Ai, olha que lindo! Eu sou o Deus, muito obrigado. Eu sou o Deus. Eu sou o Deus. Eu sou o Deus. E aí, está pousando. que legal, meu Deus. Olha aí, gente, agora nós já abrimos aqui, olha que beleza. Olha, olha, olha essa Kombi aqui, ó. Olha lá, olha lá. Temos um teto solar porque nós vamos agora aprontar pelas ruas do Rio de Janeiro. Vamos causar. Cadê o megafone? Cadê o megafone? Isso, agora vai ser a bagunça porque é o seguinte, ela quando fala parece um trio elétrico. Bota ela falando aí como é que ela vende padinha. Minha, meu Senhor! Minha, 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 minha! Minha, minha, uh! E você canta também, né? É, eu canto, música pela metade que eu não sei toda. Ah, então vamos fazer o seguinte, antes da gente vender padinha, vamos, bora cantar umas músicas. O que você gosta de cantar? Ó, eu gosto muito de música evangélica, né? E como eu falei, é, músicas antigas de samba, é, me relembra a infância, quando eu era pequena, minha mãe era viva. Você lembra da sua mãezinha? Isso. E você gosta do que? Alcione? Você gosta? Alcione, Bebeto, que eu pelei na pérola neve. Então vai, manda uma da Alcione aí, manda uma da Alcione, vai, vai. Eu acho que paguei o preço, bom, te amar demais, enquanto pra você foi tanto fez, ou tanto faz. Aguando, povo a povo, que perdendo sem saber, que quando eu for embora, o que será que vai fazer? Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, o morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar. Canta aí! Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, não deixe o samba acabar, o morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar. Vamos aqui em cima agora, vamos tumultuar aqui, vamos, vamos, vamos fazer uma bagunça aqui agora, olha, olha lá. Agora vamos começar a vender empadinha, vai. Vai ficar em pé aqui, ai, peraí, segura aí, que eu vou pegar a sua empadinha, peraí, vamos ver se a gente consegue vender uma zimpadinha, vamos ver se a gente consegue vender uma zimpadinha, Jesus amado, agora é só chamando Jesus mesmo, vai, pode começar, vai. empadinha, empadinha, Brigadeiro você quer, me empada você quer, mas não falta o dinheiro para os meus que tu te... Você tem que liberar. Cara, sua voz é mais alta que um trio elétrico. É. É. Vai outra música. Empada profissional, é na estrada do Itararé. E quando ela dá o gritinho, até de fundo põe de pé. E empadinha, briga, 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 briga. Eu adoro, eu me amarro. Chama aí, empadinha, chama aí, empadinha. Eu adoro, eu me amarro. Só de camarão como quatro, só de camarão como quatro. Eu adoro, eu me amarro. Galinha. Agora, empadinha, você tem ideia para onde nós estamos indo, empadinha? Eu não, não tenho ideia. Você não falou que tinha um sonho? Eu tinha, tenho, tenho sonho. Qual é o sonho que você tem? E exercer minha função, né, de atriz. Ela quer ser atriz? Eu. Então, estamos cheios de ideias. Nós estamos indo para um lugar agora, muito legal, que você vai amar. Você não vai acreditar. Teu olho vai, teu olho vai brilhar a hora que você chegar nesse lugar. Só posso te falar isso. Tá. Tá? Eu tenho que pagar mico na entrada do estúdio. Porque a gente... Chegou a produção do faro. Chegou a produção da hora do faro. A Kombi morre na porta do lugar que eu não posso falar para ela onde é. Mas morreu aqui na porta. Veja a nossa situação. Chegamos, minha gente. Aqui estamos. É. Adri, empadinha. Bem-vinda aos estúdios onde são feitas todas as novelas da Record. O que você está sentindo agora, assim, de chegar aqui nos estúdios da Record? Tá nervosa? Ai, eu não sei o que é que eu estou... É uma mistura de tudo. Emoção, alegria, felicidade, expectativa, esperança, sonho. Tudo misturado, tudo junto. Tá, eu só tenho que te pedir uma coisa. Não vá gritar, nem vá vender empadinha aqui agora. Você deu um berro de empadinha aqui. Sabe o que acontece? Para a gravação de todas as novelas. É verdade. A Record sai do ar. Oxe. Tudo bom, prazer. Prazer, tudo bem. E aí, Galinha? Oi, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. Ó, parabéns pelo seu trabalho. É incrível. Incrível. É a protagonista, tá? É a mãe da escrava Isaura, né? Exatamente. E a história é maravilhosa. Vocês não podem perder, pelo menos ela tá linda. Tá linda. Que Deus, senhor? Seu futuro dói. Por favor, me solte. Não ouviu? Solte-a imediatamente. Então, galera, já que eu tô aqui com a Gabi, já que eu tô aqui com a nossa futura atriz empadinha, eu quero convidar você pra assistir a Escrava Mãe, dia 31, terça-feira agora. Isso. Certo? 7 e meia da noite. Às 7 e meia, com essa atriz linda, espetacular, e eu tenho certeza que vai ser mais um grande sucesso aqui da Rede Record. E nenhuma corrente vai impedir que uma grande história aconteça. Escrava Mãe, a nova novela da Record. Essa moça é mais conhecida como um padinho. Que eu fazer? Briga, 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 briga! Briga, briga! Briga, briga! Que sentença de voz é essa? Que loucura, menina, parece que tem outra pessoa aí dentro. Ela vende assim, no meio da rua. Gritando, cantando. E tem empada de quê? Nossa, é uma menina. Tem de camarão e de frango. Cadê empada? Cadê empada? Tá lá na conta. Não sai daí. Meu Deus, mas você bateu. Olha lá, ele olha. Camarão ou frango? Camarão ou de frango? Você ainda tá valendo. Eu quero de frango. Ó, essa aqui é de frango. Tá só um pouquinho, só mostrar pra você de casa. Aconteceu um pequeno acidente. Você batucou, Nana. As empadinhas, né? Você batucou. Como é que tá a expectativa pra estreia? Você tá nervosa? Tô muito nervosa, né? Quero que as pessoas vejam o trabalho que a gente fez. A gente fez com muita dedicação, muito amor. E as pessoas também. A gente vê as imagens da novela, assim, só de ver a imagem você já fica com vontade de assistir, porque é muito lindo, né? Não, e a gente também, porque nós não vimos nada. Nós vamos ver como vocês de casa, entendeu? Eu, pela primeira vez. Você pode contar alguma coisa, assim, um pouquinho da história, assim, só pra adiantar pro pessoal, mas não vai contar assim, né? É, não posso, né? Pois é. Então, na verdade, eu vou falar um pouco da minha personagem. A Juliana, ela é filha de uma escrava que é trazida da África e ela é criada por senhores de uma casa grande. Então, ela é criada como uma escrava mais clara e aí ela permeia por esse meio. Ela fica tanto na casa grande quanto na senzala e acaba sofrendo preconceito dos dois lados. Mas tem uma história muito bonita, se apaixona pelo Miguel, que quem faz é o Pedro Carvalho. Ela vai viver um grande amor nessa história. E é uma história de amor linda, né? É linda. Que enfrenta barreiras, assim, é muito... Ai, é muito legal, vocês precisam ver. Tô muito ansiosa. Tá vendo? Agora, sabe o que vai acontecer com ela hoje? Fala. Você sabe que ela fez uma participação numa novela já. Ela já fez. Ela fez uma participação. E ela tem o sonho de ser atriz. Então, eu trouxe ela hoje pra ser atriz. Ela vai ser atriz. E adivinha com quem que ela vai fazer uma cena hoje? Entendo. Ah, com um ator aí que faz tempo que não trabalha como ator, né? O cara era ator no passado e acabou virando apresentador aí de um programa... Ih, quero saber. Vai estar enferrujado, vai estar enferrujado. Completamente enferrujado. Agora é o seguinte, então nós precisamos transformar empadinha numa atriz. Porque já realizamos vários sonhos, mas agora tem mais um sonho pra gente realizar. Tá preparada? Tô. Tá nervosa? Muito. Muito? Mas nem começou ainda. Você não quer ser atriz? Eu quero muito. Então, então agora vai começar a sua preparação para ser uma grande atriz. Bom, primeiro, quando você vai fazer uma novela, você precisa colocar a roupa do personagem. É. Certo? Uhum. Então eu vou dizer o que vai acontecer. Você quer saber mesmo o que vai acontecer? Uhum. Você, então, vai participar de uma cena da novela Os Dez Mandamentos. E pra isso você não pode usar a roupa da empadinha. É. Você vai ter que trocar de roupa. Então eu vou te levar agora aqui pro guarda-roupa e você de casa vai ver a transformação. Começo da transformação de empadinha numa verdadeira atriz de novelas aqui da Record. Bora? Bora. Bora, Adri? Bora. Bora, empadinha. Vamos com tudo porque agora você vai ficar com cara de atriz de verdade. Então agora é hora de saber como a nossa hebreia empadinha está. Porque primeiro roupa, depois maquiagem. Então ela tá pronta, Nath? Tá. Então agora com vocês, por favor, aí vem ela. Ah, não! Ah, não! Venha, minha hebreia! Tá bonita, hein? Ih! Você vai conhecer agora um dos maiores maquiadores, um dos maiores caracterizadores que a gente tem no nosso país. Ele é nível Hollywood. Todas as caracterizações aqui da Record é ele que faz. É um craque, que é o Vavá. E ele vai cuidar pessoalmente da sua caracterização e da minha também. Vamos nessa? Vamos nessa. Então venha comigo. Venha, minha hebreia. Vamos lá. Vem cá, deixa eu apresentar esse grande ator. Oi, meu querido. Que tá arrebentando. Adriana. Prazer. Bem-vindo, Adriana. Mais conhecida como empadinha. Muito bem, meus amigos. Você pode estar achando que é Moisés, mas na verdade quem está falando é Rodrigo Faro. Já estou pronto, já estou pronto, caracterizado para ser um personagem dos Dez Mandamentos. Agora eu sou hebreu, estou pronto. Tá pronto pra mostrar como é que você ficou para o Brasil? Tá pronto, empadinha? Sim. Por que você tá rindo aí? Posso mostrar como é que você ficou? Pode. Então atenção que você vai ver agora como ficou a nossa amada empadinha do complexo do alemão como hebreia. Empadinha, pode virar para o Brasil. Hoje a realização do teu sonho vai ser completa. Primeiro, sabe o que vai acontecer agora? A gente vai entrar agora. Isso, a gente conseguiu aqui, uma coisa que nem ia acontecer, mas vai acontecer agora. A gente vai entrar nos estúdios onde são gravados todos os capítulos desse verdadeiro sucesso da Rede Record, esse fenômeno que é a novela Os Dez Mandamentos. Então, empadinha, você vai entrar agora exatamente no cenário da novela Os Dez Mandamentos. Vai ter que aguentar o seu coração, porque a gente tá chegando no cenário da novela Os Dez Mandamentos. Muito legal. Seremos transportados agora para a época de Moisés. Haverá grande dor e luto essa noite em todo o Egito. Mas nós não devemos crer no Senhor apenas nos momentos de perigo ou morte. Mas em todas as circunstâncias, boas ou más. Rê, pode vir dirigir a gente então. Vamos marcar essa cena, porque agora você de casa vai ver como é uma cena de novela de verdade. Você vai ver como é que funciona uma cena de novela. É, agora eu vou voltar a ser ator, junto com a minha hebreia linda, empadinha. Que não vai chamar empadinha, porque não tinha hebreia com o nome de empadinha naquela época. Mas agora você comanda, Rê. O seu personagem é o Zur. Zur. E o seu é a Jaque. A sua fala é, a noiva aceita o convite. Eu vou falar com as minhas irmãs e... É interrompido... Então vamos passar o texto. Na verdade, a ideia era ficar um pouco a sós com a minha noiva. Aí, você vai parar ali nesse momento, vocês vão parar lá na frente. Eu gostaria de convidar a minha noiva para um passeio. Implicar perigo. Aí, você só se olha e dá uma reação. Você com uma reação de receio. Você com uma reação de... E aí? Muito obrigado, muito obrigado. A reestreia de empadinha como atriz das novelas da Record. Meu Deus. O que você sentiu? Ai, preocupada, né? Da fala, de eu não falar. Não sei se eu falei certo. Falou certo. Mas não ficou nervosa. Ela fez bem, não fez, gente? Fez bem a cena. Se entregou ao personagem. A gente parecia até um casal, né? Gostou? Muito. Valeu a pena? Muito. Olha, Adri. Eu quero dizer que eu fiquei muito feliz de poder realizar todos esses seus sonhos hoje. Passear de helicóptero, ir à praia, ver o seu Rio de Janeiro lá do alto, junto com as pessoas que você tanto ama. Realizar o teu sonho, trazer você aqui para os estúdios da Record, gravar uma cena de novela com você, né? Voltar a ser ator por um dia. E eu sei que o seu sonho é se aperfeiçoar. Eu sei que você quer crescer como atriz. Não é fácil para quem batalha como você todo dia, trabalhando de sol a sol, né? Com sol, com chuva. Trabalhando 24 horas por dia. Você já provou para mim e para o Brasil inteiro que você tem muito talento para isso. A história da sua vida parece muito com a história de uma pessoa chamada Cleusa. A Cleusa, ela também trabalhou na roça, ela cortou cana e hoje ela é dona da Sodier Doces. A Sodier é uma rede especializada em bolos artesanais. É uma rede fantástica. São 13 anos de existência, mais de 200 lojas em 11 estados do Brasil. A Sodier é incrível, gente. E a Cleusa, a Cleusa da Sodier Doces mandou para você esta surpresa aqui, um quadro para te homenagear. Olha aqui, Adriana Souza, programa Hora do Faro. Gente, é muito legal. É para você. Você é uma funcionária, nota 10. E esse quadro quer dizer que você teve o seu dia de folga. Isso mesmo. Mas não é só isso que a Sodier está mandando para você. Quer saber o que tem atrás do quadro? Adri, empadinha. Além desse quadro, que eu sei que significa muito para você, por tudo que você batalha na tua vida. E você não vai esquecer nunca mais dele, porque está aqui, Adriana Souza, programa Hora do Faro. Além disso, a Sodier Doces está mandando para você 10 mil reais. Gente, que delírio. Eu quero agradecer muito a Sodier Doces. Obrigado mesmo, viu? A Adriana merece. O que você vai fazer com esse dinheiro, Adriana? Empadinha. Eu vou pagar a conta e vou investir nas empadinhas, né? Vai dar até para, de repente, comprar um forninho novo? É, também. Também? Tem que pagar o rapaz para ir lá para ajeitar a fiação, né? Que está tudo bagunçado. E investir na sua carreira de atriz? Esse dinheiro você vai usar alguma coisinha? Acredito que sim. Para fazer um curso, alguma coisa? Isso, também é uma boa, né? Porque eu quero muito. Você quer muito ser atriz? Exercer a minha função de atriz. Quanta emoção, né, gente? E olha, as surpresas ainda não acabaram, viu? A Adriana, ela nem imagina tudo que a gente preparou para ela. Agora, como é que será que ficou a cena da novela que eu gravei junto com a Adriana, hein? Será que ela mandou bem? Daqui a pouquinho eu vou mostrar essa cena para você, tá? E continuar contando a história da Adriana. Vamos voltar lá para o Rio de Janeiro, porque a Adriana, ela é sensacional. Ela é uma vendedora de empadinhas que ficou conhecida no Brasil inteiro por causa daquela voz. O jeito que ela vende, empadinha! Cabarão, 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 cabarão. A voz dela é inacreditável. Todo mundo assusta quando ela grita. Ela não precisa nem de microfone para chamar a atenção da galera do complexo do alemão. E hoje a Adriana, ela está curtindo uma folguinha. É, faz muitos anos que ela não tira um dia de folga. E hoje ela já fez um monte de coisas muito bacanas. E como o sonho da Adriana é ser atriz, eu levei a Adriana para os estúdios, onde são gravadas as novelas da Record, para gravar uma cena comigo. Então agora, você vai ver como ficou em primeira mão essa cena. Mas antes, eu tenho um monte de surpresas para a Adriana. Vamos ver. Prepara o teu coração, porque você não vai precisar usar esse dinheiro, esses 10 mil reais que você ganhou para realizar o seu sonho de ser atriz. Na verdade, a Adriana acaba de ganhar uma bolsa de estudo para o curso de interpretação da nova escola de teatro. Agora você vai fazer um curso e vai ser sim uma atriz profissional. Oh, adeus, obrigada, obrigada, Rodrigo, obrigada, meu Deus. Você vai fazer um curso completo, profissionalizante de atores, totalmente de graça e vai realizar o seu sonho de seguir a sua carreira de atriz. Como é que vai ser a tua vida daqui para frente agora? 10 mil? Ai, só felicidade, meu Deus, eu vou fazer um curso. Curso de atriz? Era tudo que você queria mesmo? Não, eu ia ser, porque eu falava com Deus, meu Deus, o Senhor me deu um documento, né? Mas como é que eu vou alcançar? Como é que eu vou chegar lá, Senhor? Me orienta. O que é que eu faço? Não sei. Agora você vai chegar, você vai fazer esse curso, você vai estudar muito. Obrigada, eu vou mesmo, eu vou. E você pode ter certeza, no dia que você for estrear numa novela, esse teu amigo que você fez hoje vai estar lá te aplaudindo junto com o Brasil inteiro, tá? Obrigada. Eu quero agradecer demais. Obrigado ao pessoal da Nova Escola de Teatro, uma instituição que forma artistas super competentes, cidadãos melhores para o mundo. Obrigado de coração, vocês estão realizando o grande sonho dessa menina da empadinha que merece demais. Obrigado de coração. O que você está sentindo? Foi bom o nosso dia de folga? Foi maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Nunca vou me esquecer, tá marcado na minha vida, pra sempre. Então me dá um abraço. Por todo lugar que eu for. Um abraço, meu amor. Ai, Brindani. Mas eu acho que, peraí, nós precisamos saber como é que ficou essa cena. Afinal de contas, nós acabamos de fazer uma cena quase romântica. Quase que teve um beijo no final, não foi? Você quer ver como é que ficou a cena? Tá curiosa pra saber? Eu tô. Então é o seguinte, essa cena que a gente fez foi uma cena que aconteceu mesmo. Essa cena aconteceu de verdade na novela Os Dez Mandamentos. Então agora, você de casa vai ver este apresentador, que está bem enferrujado como ator, empadinha. Essa menina que agora sim vai realizar todos os sonhos da vida dela, porque ela merece. É uma batalhadora. Então vamos ver como é que ficou a nossa cena de Os Dez Mandamentos. Olha que demais. Você vai ver, você vai adorar. Eu gostaria de convidar... a minha noiva para um passeio. Noiva? Mas eu teria que falar com minhas irmãs. Na verdade, eu queria ficar a sós com a minha noiva. Sós é uma ideia tentadora, mas é perigosa. E se eu disser que eu tenho remédio para isso? Veja. O que é isso? Digamos que é um remédio que acaba com qualquer nervosismo. Bebe? Não sei. Pode beber. Eu garanto o resultado. Eu tenho medo do resultado. De relaxar demais. Nesse caso, o remédio para esse medo é outro. O remédio para 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 o